Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui pra mais uma vez ensinar a vocês um batom líquido de efeito mate caseiro. Só que hoje é metálico, gente. Eu sei que tá super em alto os batons metálicos, tá todo mundo falando de batom metálico pela internet. Eu confesso que eu também me rendi, apesar de saber que muitas meninas não gostam, eu também sei que muitas meninas gostam e de repente não estão encontrando na sua cidade ou quando encontra é muito caro. Então amiga, eu resolvi seus problemas e vou te ensinar a fazer esse batom líquido de efeito mate metálico em casa. Isso mesmo. Com apenas dois ingredientes, né, dois produtinhos, ingredientes foi ótimo, dois produtinhos você vai conseguir fazer esse batom líquido de efeito metálico em casa, gente. É super simplinho. Se você gostar da dica, já não esquece de dar o meu like aqui embaixo. Esse batom que eu tô é um dos que eu vou ensinar no vídeo. Na verdade, um dos que eu vou ensinar não. Eu vou ensinar uma cor e aí vocês usem e abusem da imaginação de vocês, utilizem outras cores, se joguem, sejam felizes, porque, gente, vale muito a pena. Espero muito que vocês gostem e se vocês querem conferir e saber como eu faço os meus batons líquidos de efeito metálico em casa, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, meus amores, então vamos começar. O que é que vocês vão precisar pra fazer esse batom mate metálico? Um recipiente pra vocês fazerem a misturinha, que eu tô usando essa plaquetinha que eu uso pra fazer maquiagem artística também, enfim, ela fica só pra essas coisas mesmo. Sombras, gente, sombras metálicas, 3D, cintilante, enfim, quanto mais metálica essa sombra for, mais bonito vai ficar o seu batom. E primer, gente, primer de rosto mesmo, tá? Aqui eu trouxe duas opções. Eu vou fazer com esse daqui, que é um primer iluminador da Vult, porque ele já tem essa pegada metálica, porque ele é um primer iluminador. Ou pode ser esses primerzinhos assim, que eles não têm cor, sabe? Siliconados, que são transparentes, também dão super certo. O importante é o primer não adicionar cor. No batom líquido que nós fizemos mate, nós usamos base. A base, ela tem cor, então não deixe o metálico da sombra sobressair. Então, é importante que você use um primer, porque ele não vai adicionar cor ao seu batom metálico. E aí vai fazer com que o metálico da sombra fique bem aparente. Bom, então vamos começar. Eu tenho essa paleta aqui, né, que é uma paleta 3D normal. E eu tenho essa daqui também da Miss Rose, ó. Que ela também é super metálica. Eu vou começar fazendo com essa sombra aqui, que ela é super metálica. Bom, aí eu raspei a sombra. E agora é hora de acrescentar o primer. A quantidade vai de olho, tá? Você vai vendo aí. Se tá muito seco, acrescenta mais primer. Se ficou pouco pigmentado, você acrescenta mais sombra. E aí agora chegou a hora de misturar. E aí prontinho, nosso batom mate metálico está pronto. Vou passar aqui na mão pra vocês verem. E vou aplicar essa misturinha nos meus lábios. Ó, aqui vocês podem ver ele na minha mão, ó. Fica bem metálico, fica lindo. E quando esse primer seca, ele não transfere. Vou aplicar nos lábios agora pra vocês verem. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto